Boa noite pra você telespectador que acompanha o Jornal da Onda. Eu sou o André Freitas, esse é o primeiro Giro da Onda e eu estou onde? Eu estou aqui na Feira Municipal de Piuí, nessa delícia, com esse cheiro sensacional, pra saber do consumidor e do feirante qual é a expectativa pro fim de semana, pro feriadão prolongado aqui de Piuí e da região. Vem de mais? Vem de menos? O que que tá acontecendo? Vamos saber? Giro da Onda! E eu tô aqui com o Sr. Aguinaldo, que é o proprietário de uma das barracas aqui, uma das delícias aqui da Feira Livre, que faz barraca de pamonha, de bolinho frito de milho. Sr. Aguinaldo, vende mais? Vende menos? Véspera de feriado? Como que funciona? Com certeza vende mais, né? E junto ao pessoal que vende fora com os da cidade, com os de folga, com certeza a venda é bem melhor, hein? E eu tô falando do bolinho, eu vou experimentar o bolinho aqui pra vocês verem. Olha isso, pessoal! Opa! E eu tô aqui com o meu amigo Sosé Pinguinho, que é um comerciante aqui da feira, traz os produtos diretamente da roça, produtos naturais, hortifruti, além de frango, caipira, cristelinha. Sosé, nós estamos querendo saber a expectativa pro feriadão. Lá, o Sr. faz, o Sr. planta, o Sr. colhe, como que é no feriado? O Sr. tem que plantar mais, colher mais, porque dá mais gente? Qual que é a expectativa pra esse feriadão pra um lugar? Eu acredito eu que não vai mudar muita coisa, não. Porque sempre os pessoal que vai sair da fora do feriado, no domingo estão retornando. No domingo é o forte da feira, na quarta ele é mais, traga um pouco, né? E o produto a gente pode, 90% da prazer, tá direto para o consumidor. O Sr. Sosé Pinguinho aproveita o espaço, chama a galera pra vir pra feira na quarta noite, no domingo, aproveitar essas delícias que a gente só acha aqui no Piuí. Então aí, pessoal, fica aí o convite, toda quarta, a partir das 4h até as 9h30, estamos atendendo aqui. E aos domingos, às 5h da manhã, até o meio-dia, estamos aqui, trazendo produto direto da fazenda para o consumidor. E eu tô aqui com o meu amigo Vinícius, 24 anos, Vinícius. 24 anos, já. 24 anos, chegando, estudante, chegando agora aqui em Piuí pra aproveitar o feriadão. Vinícius, conta essa história, chegou agorinha? Cheguei agora, essa manhã, e agora a expectativa é de aproveitar um feriado prolongado e gostoso aqui em Piuí, né? Já que essa cidade é maravilhosa, tô aqui na feira comendo pastel. E vamos, vamos. E é isso aí, já tá forrando, porque daqui a pouquinho começa, né? Já pode, né? Já pode tomar uma, né? Tá certo. E o feriadão, você sabe o que se trata o feriadão? Feriadão é... esqueci. Tá certo, isso mesmo. Tiradense, tiradense. Então vamos aproveitar o feriadão, quarta-feira, amanhã, feriadão. Mano, não faça nada que eu não faria. Tomar uma, né? Tomar uma hoje, já, pra morçar, já. E se beber, não? Não, dirijo. Muito bem. E é só aqui na feira de Piuí que nós encontramos celebridades da viola. Vem comigo, vem cá. Vem cá, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vamos ouvir um som agora afinado, um ponteado top do meu amigo... Miguel Arcanjo. Miguel Arcanjo. Vamos lá, só aqui em Piuí, na feira municipal de Piuí, você encontra as celebridades de Piuí. Olha isso, galera. Que fonte. Estes versos tão singelos, minha vela, meu amor. Pra você, quero contar o meu chuveiro, a minha dor. Aô, coisa boa! Aqui é mais o quê? Comida boa, gente boa, lugar gostoso a gente só encontra aqui em Piuí. Meu amigo, há quanto tempo você toca viola? Um ano e dois meses. Um ano e dois meses já está detonando o sucesso, cara. Sucesso, treina mesmo que você tem futuro, beleza? Sou o André Freitas no Giro da Onda, aqui na feira municipal de Piuí. Uma delícia! E todo mundo falando do maravilhoso pastel que só tem aqui na feira de Piuí. Estou com água na boca, galera, de falar. Vamos falar que a Tia Leira, estou na barraca da Tia Leira, vou passar o que está aqui com a mão na massa. Tia Leira, quanto a senhora trabalha aí, eu vou perguntando para a senhora, expectativa para o feriadão? Vai vender mais? Vai vender menos? Como que é? Feriadão prolongado até domingo, a outra feira. Hoje, como é que está? É bem, graças a Deus. Está um movimento bom. Expectativa é muito boa. Todo feriado é muito bom, né? O pessoal vem, a cidade fecheia. Estamos estudando muito pra ti. É. De boazinha. Quarta ou domingo? Hoje, por semestre, o feriado, a senhora acha que vem demais, domingo vem demais, feriadão tirado é isso aí, o pessoal vem turista para cá. Vamos comer passando aqui a noite, como é famoso? Não, geralmente no domingo vem demais. É. Em mim, o centro vem mais, a senhora vem melhor. A quarta está melhorando muito, mas no domingo vem demais. E domingo começa que horas? A gente fica aqui, três praia do morante, quatro horas, o máximo vem pra cinco. Hoje vamos até que horas? Dez, dez horas mesmo. Ah, então dá tempo aí para o pessoal correr, na quarta do Silvinho vai no domingo, né? Isso, com certeza. Então tá, estamos aqui no maravilhoso papel da tia Leila, sente o croque. Pessoal, eu estou adorando fazer o giro da onda. Olha isso, no mínimo uns 30 anos que eu não vi um desse, um sorvete americano, você só encontra aqui, na feira de Fri, pessoal. Chama a galera para a gente, eu vou te recomendar. eu vou te agradecer, eu vou te dar uma vez, 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 Agora, olha isso, pessoal. Giro da onda, continuamos aqui na Feira Livre, aqui de Piuí, só com celebridade. Eu estou aqui com o meu amigo, Adilson Fernandes Souza. A Dilson, meu amigo Adilson é vaqueiro, e está aproveitando aqui, a véspera do feriado na feira, para tomar uma? Gelada. Gelada, levanta a gelada. A geladinha aqui, a raica, né? Já secou a gelada? Já secou já. O meu banho é, comemora o Tiradentes, né? De boa, sossegar, porque sexta-feira, um dia eu prometo de novo, para agarrar o trabalho de novo. Giro da onda, André Freitas, professor de geografia. Qual feriado nós vamos comemorar? É, Tiradentes. Qual feriado nós vamos comemorar? Tiradentes. Aê, todo mundo afiado, nota 10. Ô, passa, vambora. Pronto, meu dinheiro da onda, eu não quero fazer mais nada na minha vida. Valeu.